Pegou uma grande pessoal Uhul Uma É uma carpa É? É grande galera Olha 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 a nossa amiga Pegou aqui no mornete Olha galera Olha o tamanho Olha aí pessoal Tá saindo os brutos Olha que lé Ó Vem Vem Pessoal tudo bem com vocês? Bora pescar pessoal Pessoal hoje nós estamos no rio Itajaí Fazer aquela pescaria aí O que sair a gente vai estar mostrando Hoje eu estou utilizando aí uns mornetes aí Para ver se pega os brutos E vamos estar utilizando aí A massa com essência de milho verde Tá pessoal? Pandu também está nessa jogada com nós hoje Dizeram que hoje também vai pegar um monstro Que ela está extraindo a varinha aí Que ela comprou Tá pessoal? Vou dar um giro na câmera aí Para você estar vendo Nosso parceiro Greixo Nós estamos com essas mornetes aí na água Pessoal Os 500 para ver se pega o bruto E aqui está Pandu E aí Panda? Oi pessoal Bom dia Boa tarde Boa noite para vocês Estou me estreando Minha vara nova Hoje eu quero pegar aquele peixe enorme De uns 10 quilos Vou mostrar para vocês É isso aí pessoal Acompanha a gente E aí pessoal Está rendendo Olha que show Boca dura Fritinha É bom demais Mais outro galera Só está aumentando a medida Aí para a gordura quente No tempero de Pandu O dedo está frito O tamanho da tilapa Olha que lepa Uuuuh Aí sim hein galera Olha o tamanho Cadê o pataguapana? Que lustra Olha que lepa galera É uma tilopia Calma aí Pessoal Não deu para filmar direito Porque estamos na correria Ah isso aqui é dozei Olha o tamanho Olha que show Carreta O que Panda? Não Aqui tem um peixe enorme O que? Eu não vi Eu não vi não Não Até agora Eu não puxo em cima E o peixe pesou Tá? Chegou Olha Olha aí pessoal Amiga assim Teceu e não leu Bambu gemeu O que é que será? Rio? Já está virado para você? Já está virado para você? Já está virado para você? Está Olha aí Que lepa galera Segura Tal do Jundiá Ele estava querendo comer a piaba Eu errei a fisgada E peguei na barriga Jundiá é barriga comum Que ele fala Isso é bom Gostoso Olha que show É isso aí pessoal Acompanha a gente Que a pescaria promete Que lepa galera Chegou a cantar E canta E canta Olha 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 O peixe está tão bom De pescar o bocaduro Está vindo assim No susto Oi galera Olha Olha Nossa amiga Adriana Pegou aqui no mornete Olha galera Olha o tamanho Puta Olha aí pessoal Está saindo os brutos Olha Que lepa de tilapa Outra monstra pessoal Outra Olha Que lepa Trabalha 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 Vai panda Vai panda Olha Olha pessoal Hoje é só as brutas Olha aí galera Que show Só as monstras Deixa dar o tranco não É tirar para de 3 a 4 kg pessoal Olha o tamanho Calma aí Calma aí panda Aí passa a vara Olha Pegou a outra Passa para o baixo Pegou a outra Olha o tamanho Olha o tamanho Essa enorme Essa é bruta Que show É muita emoção Adriana Olha Tu empolou tudo aqui Tira essa outra aqui Erga a tilapia Para mostrar o pessoal Olha o tamanho aí galera É de 2 a 3 kg Que Adriana pegou É que show Só as brutas É isso aí Bora pescar Tilapia Tilapia É Olha pessoal Está encostando as tilapia Vai tá Hoje eu quero a tilapia Bem grande Mais um aí pessoal Para o frito Uh Tamanho Pegamos Olha pessoal Hoje o almoço está garantido Olha a tilapia Tilapia Grande Grande Olha aí pessoal Está encostando as tilapia Olha E minha vara Está nervosa Olha a tilapia Sai Olha Olha Pegou Pegou uma grande pessoal Uh Uh Uma É É uma Carpa É É É grande É grande Olha Olha É É É É Enorme pessoal Enorme É É É Segundo É Bando Cara O É 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 Olha que show galera Olha que lepa galera Só está dando as monstres Olha que lepa pessoal Olha que show De tirar pão bruto É isso aí, acompanha a gente pessoal Não saia daí, bota e fica Show Fazendo tempero panda Vamos fazer o almoço na roça É isso aí pessoal, olha o fogo O fogo já está todo vapor Tive que cortar essa lata e improvisei Para você ver que show Achei a lata jogada Já virou um fogareiro Aqui eu faço isso Olha que show Show de bola Então é isso aí galera Acompanha a gente aí que o frito vai sair Olha que show pessoal Olha a panda lavou a égua hoje Vou cozinhar um arroz Aqui é um alho Esse fogareiro ficou bom né panda Não, show de bola Dez Deixa eu já pôr um aqui Estou colocando o arroz O pescador é chato Integral ainda Vamos limpar o peixe pessoal Para fazer o frito Vou terminar de limpar Na hora que estiver pronta Assim que eu for fritar Eu vou mostrar para vocês Como é bom Vou botar na gordura quente Tá Está temperado os lambari Agora eu vou fritar pessoal Olha É isso aí pessoal Quando tiver frito Voltamos e mostramos Beleza É isso aí Aí pessoal Olha que show Frito pronto Panda está tirando Para nós Se alimentar Hoje a pescaria Deu bom E é isso aí Olha que show Estou fazendo uma salada aqui pessoal Para acompanhar O frito E o arroz Para nós Almoçar Acompanha nós aí Beleza Pessoal Chegou a hora do almoço Olha 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 que show galera Almoço de pandu No mato É bom demais Olha Olha o barulhinho Muito bom Tá pessoal E para você que assistiu o vídeo até aqui A gente fica por aqui Te espero vocês na próxima Tá pessoal E nós vamos continuar pescando aí Aquele forte abraço E tchau Tchau Tchau